Eu perguntei ao mal me quer Se o meu bem ainda me quer Ele então me respondeu Que não, não sei Mas depois eu me lembrei Que a flor também é uma mulher Que nunca teve coração A flor mulher Iludiu meu coração Mas meu amor É uma flor e tem botão O seu olhar Diz que ela me quer bem O seu amor É só meu Eu perguntei ao mal me quer Se o meu bem ainda me quer Ele então me respondeu Que não, não sei Mas depois eu me lembrei Que a flor também é uma mulher Que nunca teve coração A flor mulher Eu perguntei ao mal me quer Eu perguntei ao mal me quer Perguntei ao mal me quer Para, 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 para Eu perguntei ao mal me quer Eu perguntei ao mal me quer